Parece que só você acredita. Você tem sonhos, planos, projetos, coisas que você anotou no papel, que você desenhou e que você guardou. E tem coisas que você está ativamente já fazendo. Mas parece que só você acredita. Aqueles que estão à sua volta, amigos, família, parentes, muitas vezes somente abrem a boca para puxar você para trás. Olha o que vai dizer João capítulo 7 versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus estava na Galiléia e os irmãos de Jesus mandando ele ir para o meio do povo, para a Judéia, porque estava na festa dos tabernáculos, para se revelar, para mostrar quem ele era, para fazer as obras grandiosas que ele fazia, para que se tornasse público. E ele disse, não é o meu tempo. Mas eles não estavam fazendo isso porque queriam que o ministério de Jesus fosse emplacado. Não. Eles estavam falando isso porque não acreditavam nos sonhos de Jesus. Não acreditavam nos projetos de Jesus. Não acreditavam na proposta de Jesus. É claro que Jesus não precisava sonhar para fazer alguma coisa porque ele veio para cumprir um propósito. E ele era firme em seu propósito. Mas talvez você que está aí do outro lado, está sonhando e sonhando alto. Planejando e planejando com força. E aí aqueles que estão na sua volta estão dizendo, não vai acontecer. Não vai dar em nada. Isso aí que você está intentando não vai ser realizado. Mas você é o principal mantenedor do teu sonho. Você precisa manter a chama do teu projeto acesa. Se você der ouvido as palavras das outras pessoas, você vai desistir. Você não pode desistir. Você não tem permissão de desistir. Porque o sonho é teu. O propósito é teu. A petição é tua. É você quem tem que investir todos os dias. Nem que seja com conta gotas. Mas você precisa investir. Você precisa sonhar alto mesmo. E correr atrás do teu sonho. Olha o que vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, Jesus estava em Nazaré. E o povo não cria. É difícil estar no meio daqueles que não tem fé naquilo que você está projetando. Mas ainda assim você precisa continuar. Você precisa prosseguir até que você alcance o seu alvo. Não jogue os seus sonhos fora. Não abra mão dos seus propósitos. Não abra mão dos seus projetos porque alguns não acreditam nele. Deus vai colocar as pessoas certas perto de você. Deus vai levantar aqueles que vão acreditar, que vão apostar, que vão até mesmo financiar, aleluia, os teus sonhos. Se você não desistir. Para o dia de hoje, não desista dos teus sonhos. Amém? Continue firme, projetando. Vá até que eles se realizem. Deus colocou sonhos dentro de você. E ele é capaz de te dar condição de realizar. Não desista, não desanima, não recua. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.